Eu vou passar uma dica de como assistir a TV alemã Deutsche Welle por meio do... ou acessando o blog Estudando a Língua Alemã. Em primeiro lugar, acessando o blog, a página inicial, no início. O endereço é estudandoalínguaalemã.blogspot.com.br Então entrou no blog, nessa barra inicial aqui nós temos a página inicial que é início e Deutsche Welle. Clicamos em Deutsche Welle e aqui nós vamos achar já o link aqui para Deutsche Welle. Clicamos no link e vamos para a página da Deutsche Welle. Media Center da Deutsche Welle. Aqui nós temos, já entramos aqui, já entramos no Deutsche Welle Europa. Clicamos aqui, vamos tentar conectar. Vamos tentar escutar um pouquinho e ver a Deutsche Welle News. Aqui, esses três botões aqui é para a qualidade da imagem. Percebeu aqui que é ao vivo. Então aqui podemos diminuir a qualidade da imagem. Clicando aqui embaixo, a imagem fica borrada. E aqui é uma qualidade boa de imagem. A Deutsche Welle Europa, ela transmite em alemão mesmo. Então para quem está no estágio mais avançado de aprendizagem do alemão, é interessante assistir. Aqui, vamos para a Deutsche Welle Europa. Agora está transmitindo no jornal, né? Tem outras Deutsche Welles aqui que também podem ser acessadas. A Latino América, é só fazer aqui nesse menu aqui, drop down aqui para assistir. Escolher qual é o canal da Deutsche Welle que você quer escutar, né? Ok, então, espero ter esclarecido aqui e ter dado uma dica importante para quem gosta de assistir a Deutsche Welle, né? Então, nessa barra aqui do blog Estudando a Língua Alemã, Deutsche Welle, né? Vai para a página da Deutsche Welle e clica no link e já vai entrar na Media Center da Deutsche Welle. Ok, então, até uma próxima oportunidade.